Como polir acrílico. Lixando o acrílico. Recorte um pedaço de lixa de grão 180. Coloque um bloco de lixamento no canto de uma folha grande de lixa e contorne-o com um lápis. Some mais 1,5 cm a base para você conseguir prender um pedaço da lixa no bloco em si. Em seguida, recorte tudo com um estilete. Você vai ter que repetir esse processo com as lixas de grão 320 a 360 e 600. Prenda a lixa no bloco de lixamento. Abra a base do bloco de lixamento para criar uma espécie de fenda onde você consiga prender a lixa. De grão 180. Não deixe nenhum espaço sequer entre as duas peças. Ou o processo vai ficar complicado. O lado áspero da lixa tem que ficar virado para longe do bloco. Você pode comprar um bloco de lixamento de espuma ou borracha em qualquer loja de ferramentas ou... Pela internet. Borrife água nas bordas do acrílico. Espalhe água morna em toda a borda do acrílico usando um borrifador. Prepare-se para repetir esse passo a cada vez que trocar de lixa. Você precisa molhar a lixa porque é justamente essa combinação que deixa o acrílico brilhante. Caso contrário. A superfície dele pode até ficar riscada. Passa a lixa nas bordas do acrílico. Esfregue a lixa com força em volta de todo o acrílico. Tentando corrigir as irregularidades no relevo e deixar a superfície uniforme. Isso cria uma base para as lixas de grão mais alto que você vai usar a seguir. Além de deixar o material mais brilhante. Se possível. Faça um teste em um pedaço de acrílico separado antes de passar a lixa na peça principal. Troque a lixa atual por uma de grão 320 a 360. Depois que você recortar os pedaços da lixa de grão mais baixo e os prender ao bloco de lixamento. Troque a peça atual por uma de grão 320 a 360. É ela que vai dar um brilho mediano ao material. Caso contrário. Passe a usar algo de grão ainda mais grosso. Como diz o próximo passo. Pare de vez em quando para não sentir dores na mão. Termine passando uma lixa de grão 600 no acrílico. Use uma lixa de grão mais alto para otimizar de vez o brilho do acrílico. Como esse processo demora bastante. Não fique frustrado se você não notar resultados logo de cara. Quanto mais alto é o grão de uma lixa. Mais fina ela é. Usando um maçarico de propano. Compre um maçarico de propano para dar ao acrílico um acabamento semelhante a vidro. Você pode comprar o maçarico em qualquer loja de materiais de construção ou pela internet. Ele não costuma ser tão caro. Alguns modelos simples custam pouco mais de 100 reais. Como o maçarico é um equipamento de indústria. A maioria das pessoas não tem nada do tipo em casa. Mesmo assim. Ele tem várias utilidades no dia a dia. Faça um teste com o maçarico em um pedaço pequeno de acrílico. Você dê certo tem alguns pedaços de acrílico sobrando por aí. Use-os para fazer um teste com o maçarico de propano. Assim. Fica mais fácil se acostumar ao equipamento e evitar erros que estraguem a peça principal do seu. Projeto. Na falta de pedaços extras de acrílico. Você pode comprar alguns em qualquer loja de artesanato. Passe o maçarico rápido pelas bordas do acrílico. Se você for muito lento ao passar o maçarico de propano. Ele vai acabar queimando ou derretendo o acrílico. Por isso. Cubra toda a borda do material de um movimento só. A ponto de ele não estragar e nem queimar a sua mão. Geralmente. O acrílico leva cerca de dois minutos para esfriar. Espere um tempinho antes de encostar nele. Passe o maçarico no acrílico de novo para terminar. Prepare-se para passar o maçarico de propano nas bordas do acrílico duas ou três vezes para terminar o projeto. Sempre contando poucos segundos em cada aplicação. Quando você terminar. O material precisa estar parecido com vidro. Lembre-se de esperar as bordas do acrílico secarem antes de passar o maçarico nele outras vezes. Do contrário. O material corre o risco de se queimar ou derreter.